A CIDADE GRANDE Uma lembrança sua estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir Por que cresci, sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente Encontrer limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou os raízes Um torneio que envolve o mundo das trevas Para encontrar um novo rei A maioria da turma de Jusuki perde a luta dos fortes adversários do mundo das trevas Na segunda rodada, Kurama enfrenta Shiguri Para cortar a ligação que existe com as trevas Kurama manifesta sua própria força e vence o inimigo Finalmente, aproxima-se a hora preciosa da decisão final A luta entre Iei e Mokuro Versão brasileira, Audio News, Rio Nossa, o Kurama sofreu demais nessa luta Esgotou toda a energia que possuía Eu estou muito preocupado com a próxima luta Está preocupado com a próxima luta? E eu estou preocupada com o Jusuki Quem vai participar da próxima luta? Quem será o próximo? Não sei, deixa eu ver Acho que é Riei e Mokuro Atenção pessoal, Riei e Mokuro vão entrar na segunda rodada do bloco D E aí E aí já está preparado Pronto para andar Estão do mesmo grupo E de fato, essa combinação é muito boa para a gente Eu acho que nós tivemos muita sorte Eu já disse para você não pensar dessa forma, cabeça Mas é que... Aí você, ganhou a luta, ganhou? Bom, mas você falou... Então sossegue esse faixa e vê a luta Kurama, é melhor se cuidar da enfermaria É verdade Você tem que fazer um tratamento rápido Vamos Por favor Me deixem assim mesmo Do jeito que eu estou Isso não pode ficar assim Eu quero assistir a luta entre... Mokuro e meu amigo Riei A luta entre Mokuro e Riei já vai começar E então Riei, você já encontrou a sua resposta? Você me disse que não tinha objetivo para continuar vivendo Não preciso da resposta Fique sabendo que para mim nada mais interessa Você está falando sério? Entre os sensos que entrei em contato Até agora o seu foi o que mais me agradou Agora é a sua vez de tocar no meu senso Logo que eu nasci, fui abandonada Naturalmente eu fui vendida BEMBICARA E RIEi BEMBICARA E RIEI Quando eu percebi, vivia como escrava. Não conhecia meus pais, não tinha nenhuma liberdade. Então resolvi fugir. Eu queria fugir do meu próprio passado. Tentava tirar as alginas, mas não conseguia. Tentava tirar as alginas como símbolo de ódio. E ainda continuam presas no meu pulso. A partir desse momento, eu entrei num rigoroso treinamento de luta. Eu criei ódio em torno de mim e sacrificava qualquer um que aparecia na minha frente. Quando eu percebi, eu já tinha criado alguns subordinados que me seguiam. E então, eu fiquei forte. Nivelando-se ao poder de Heisen. Essa é a minha história. Vamos à luta. Qual é o seu objetivo de vida? Por acaso ainda não se libertou do seu desgostoso passado, sua infeliz desgraçada? Tanto eu quanto você não conhecemos o que é o amor. Nunca recebemos isso de ninguém. Só temos olhares frios que nos encaram. Nós continuamos vivendo no meio dessa aversão. Eu sei porque eu me dei bem com você. Eu espero realmente que agora você entenda que nós dois só vivemos para a luta. Estão! Ah, mas que incrível! Está diferente das outras vezes. E por que, Sr. Coelho? Eles estão convulsando e lutando com muita vontade. Isso tudo é muito estranho para mim. É? Mokuro, por que você não lança toda a força contra mim? Você não se libertou da prisão exclusivamente para lutar. Isso é um motivo de orgulho para você. Se você não consegue, é porque existe alguma coisa que está te prendendo. Já chega. Você não tem nenhuma fórmula mágica de ataque. O que tem é apenas um senso de mulher. E eu tenho pena de você. Você não significa nada. E aí Aonte Espira A luta é simplesmente monstruosa. Agora você vai sentir. O golpe das chamas. O golpe das chamas. Se você vem do país de gelo, é uma grande ironia ter nascido com a energia provida das chamas, Rio. Minha fórmula mágica é ter nascido com uma natureza diferente. E eu vou transferir o meu ódio derretendo o gelo com as minhas chamas. Fala de ódio, mas não é isso. Desde o início, você já provou que não guarda nenhum rancor, Riei. O que você carrega é uma grande saudade da sua terra natal, e eu vou te destruir. Eu vou vencer essa luta, você vai ver. Está visando a luta corpo a corpo. Riei pretende partir para a luta corpo a corpo. Riei está levando vantagem, não está? Ele está atacando muito mais. Será que eu estou vendo a coisa de outra forma, Botana? Você não consegue me pegar com os dois olhos? Por que não usa o olho diabólico? O olho foi concedido pelas mãos de Shiguri. Você implantou um olho diabólico apenas para procurar a pedra preciosa? Ou foi para procurar outra coisa que você não quer revelar? É o que você procura em alguma coisa que está dentro de você. Não é mesmo? O que é isso? Que linha é aquela? Minha nossa está cortando o espaço. Espaço? Pois é, Toy. Eu tinha ouvido dizer que ela é capaz até de cortar o espaço. E o que vai acontecer? Muitas coisas podem acontecer, mas neste caso é difícil saber qual é o plano que ela vai traçar neste momento crucial. получается, nem por isso que ela vai afirmar. Se Hei tocar no espaço cortado por Mokuro, o seu corpo será totalmente cortado em pedaços. Vamos acabar com isso. Não quero mais voltar com você. Quanto mais insistir na luta, o seu espaço vai ficando cada vez mais estreito. O que vai fazer, Hei? Eu estou vendo que não adianta mais insistir. Não vejo outra saída se não usar aquilo. Não vejo outra saída se não usar aquilo. Não vejo outra saída. Eu pesquiso contra você. Eu invoco as chamas negras mortais! Não, não. Está tentando reter com as mãos. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não.